Fala galera, beleza? Tô aqui de novo com o meu amigo Eduardo Ocruz. A gente vai dar agora dicas pra você nesse tutorial sobre o Rei do Pitaco, de como ser lucrativo dentro do Rei do Pitaco. A gente vai falar muito sobre os três pilares, como você deve estudar, qual a estratégia de utilizar de acordo com cada sala. Então, fica ligado nesse tutorial aqui que tá muito legal, tem muita informação rica que eu tenho certeza que vai te ajudar a você ser mais lucrativo dentro do Rei do Pitaco. Perfeito, Du? Perfeito, perfeito. Acho que é o início do caminho aí pra gente começar a ser mais lucrativo no Fantasy Game e não deixar seu dinheiro assim jogado, né? Adeus dará. Começar a se planejar e como se estruturar pra fazer isso acontecer, né? Perfeitamente, porque muita gente vê o Rei do Pitaco, as pessoas têm a ideia de que é muito fácil você ganhar dinheiro, então às vezes acabam investindo até alto dentro do Rei do Pitaco, sem se informar, sem estudar, sem ir atrás de informações que a gente considera muito básicas, né? Pra gente poder ser mais lucrativo dentro do jogo. Perfeito, Du? Perfeito. Acho que até é bom a gente começar já do zero, principalmente a questão de apostar ou não apostar. Em primeiro lugar, se você for colocar o dinheiro, é um dinheiro que você possa perder. Já começa por aí. A gente vai falar e vai detalhar isso mais especificamente no decorrer do vídeo, mas é, não pode ser um dinheiro que você precise dele a curto prazo. Tudo que a gente vai fazer é a longo prazo. Quem me conhece sabe, sempre de grão em grão, a galinha enche o papo. Então é devagar pra chegar lá. Nada que vem rápido vem sem risco. Então você vai estar correndo risco gigantesco, que não é o que eu aconselho. Então, vamos lá. É devagar. Então não pode ser um dinheiro que você não possa perder a curto prazo, ou que precise dele a curto prazo. Tem que ser um dinheiro separado que você possa. Não tenha esse dinheiro, vai fora do jogo e arruma, e consegue, trabalhando, desenvolvendo tudo que você faz pra conseguir dinheiro. Vai, consegue esse dinheiro a mais pra depois ir pro jogo. Não ultrapasse, não chega no jogo querendo ficar rico, que geralmente isso dá muito ruim. Exatamente. Começa errado e infelizmente começa finalizando errado. Como o Eduardo sempre fala, de grão em grão. Então esse é o grande lema que a gente tenta passar pras pessoas, pras pessoas entenderem e aplicarem isso dentro do jogo. Você prefere ganhar 100 reais uma rodada e passar ao longo das outras 37 rodadas, o Brasileirão, por exemplo, sem ganhar nada? Ou você prefere ganhar pelo menos 2 reais todas as rodadas até o final do ano? O que vale mais a pena? Você ganhar pouquinho, mas porém, ganhar em todas as rodadas? Ou ganhar apenas na primeira rodada e depois não ganhar mais nada dentro do campeonato? A ideia é mais ou menos essa, né, Eduardo? Que a gente vai abordar aqui com outras informações do decorrer do vídeo. Isso. Acho que tudo começa em questão da parte financeira, de como se estruturar. Aí, a partir disso, é nas técnicas relacionadas a fantasy games mesmo, do como se desenvolver para você ser melhor jogador de fantasy, né? Porque não vem do nada, né? Eu estudei pra caramba, você estudou pra caramba, então não vem do nada. Porque tudo que é muito fácil, de alguma maneira as pessoas vão conseguir rapidamente e vai se esgotar. Então não tem como. Nada é fácil. Por isso que sempre ao longo prazo, porque as pessoas são imediatistas. Então pouca gente vai conseguir ter aquela disciplina de fazer algo que dá lucro a longo prazo. E é aí que geralmente quase tudo na vida que tem os melhores resultados. São os resultados a longo prazo, porque só os pacientes têm. Exato. Só uma observação antes de a gente iniciar pra valer mesmo esse vídeo. A gente fez uma série de lives e conteúdos e várias coisas relacionadas às ligas europeias que aconteceram nesse meio de ano. Onde a gente ensinou desde as questões mais básicas até questões um pouquinho mais avançadas pra galera. E a gente viu no início muita gente querendo ser imediatista. A gente viu muita gente ganhando dinheiro, de verdade mesmo, até cifras um pouco mais altas. E a gente tá podendo acompanhar, Edu, agora que tá rolando outras ligas, aí chegando na reta final. Essa galera não tá mais lucrando tanto quanto antes. E a gente tá vendo que tá batendo cabeça, né? Por quê? Querem ser imediatistas. Querem tudo agora, na hora. Não estão pensando a médio e longo prazo. Então, esse é o grande erro que a gente tá observando numa galera que tá jogando desde quando voltou o campeonato alemão. A gente tá agora na reta final de campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato inglês. A gente tá vendo que essas pessoas até estão um pouquinho mais sumidas, né, Edu? E a gente tá percebendo que tá tendo algumas dificuldades aí ao longo de como jogar o Rei do Pitaco, né? Quem me conhece sabe, num lema que toda vez alguém vem me falar, eu sempre respondo. Uma rodada significa, sabe o que pra mim? Letras garrafais. Nada. É tiro curto? É. Liga que a premiação é uma rodada? É. Mas uma rodada sozinha não significa nada. Você usa suas técnicas pra longo prazo ser lucrativo. Uma rodada significa nada. E aí, agora, tirando até da parte da grana, e mesmo se você estiver perdendo, mas o que eu aconselho? Conhecimento. Conhecimento é o mais importante. Vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo técnicas, porque resultado vem em uma rodada, e beleza, na próxima rodada você já tem que fazer outras coisas, já tem que correr atrás, você pode sair do prejuízo, e aí duas, três rodadas no prejuízo, já foi tudo aquilo que você lucrou na primeira rodada lá, que você se deu bem. Mas agora a questão é, vamos lá, conhecimento. Porque conhecimento vai te ajudar na próxima rodada, nas próximas cinco rodadas, nas próximas cem rodadas, vai te ajudar nos próximos cinco anos, e você vai conseguir lucrar muito mais nesses cinco anos do que foi uma rodada, ou uma dica de jogador, ou qualquer coisa, algum jogador que você escolheu, mas conhecimento. Conhecimento não tem preço. Exatamente. Como está chegando muita gente agora para querer aprender, entender, jogar o Rio do Pitaco, quem sair na frente, na base principalmente de conhecimento, vai ter vantagem, pelo menos mais do que a metade da galera que já está lá dentro, não é, Edu? Isso. E a gente até vê as pessoas no Telegram, no seu Telegram, que até aconselha as pessoas a entrarem, porque é uma comunidade muito interessante, e a gente vê o crescimento das pessoas, é incrível. As pessoas entraram, não conheciam a liga, não conheciam como jogar, não jogavam o Rio do Pitaco, já jogavam e só perdiam, e aí chegando agora as pessoas, é engraçado que as outras pessoas novas vão chegando, e essas pessoas que estão mais tempo, elas já pegaram as manhas. A gente está lucrando agora, entendendo quando vão mal, e aí chega alguém que está indo para fora, reclamando, magoadinho para o jogador, xingando, ou achando que não dá para ganhar, ou que é sorte, qualquer coisa, você já vê que a própria comunidade já entendeu como um todo, e já corrige mesmo, a gente não precisa nem intervir mais, porque sempre tem o aprendizado, e a evolução dessa galera foi gigante. Um abraço para eles, que eles são a maior amostra de que conhecimento faz diferença, e muito. Exato, e quanto mais você ensina, mais você acaba aprendendo, acho que a melhor forma de você melhorar dentro de algumas coisas é isso, você compartilhar conhecimento, e quanto mais você compartilha o seu conhecimento, mais você vai amadurecendo e vai evoluindo. Então é muito legal ver o pessoal lá da comunidade, lá do grupo do Telegram, nessa pegada, então a todo momento, a todo instante está entrando gente lá, e aí a galera posta, olha meu time, olha isso, é bom esse jogador, não é? E é muito legal, porque a galera está se ajudando, está falando, não vai por esse caminho, vai por esse, ó, utiliza essa estratégia, vai por aqui, vai por ali, então é muito legal, porque você vê que é uma galera aqui, alguns ali, não sabiam absolutamente nada, e já estão no estágio, num patamar, que eles estão educando outras pessoas, estão ajudando outras pessoas, para quê? Para todo mundo sair ganhando, tem coisa melhor do que isso? Não. Não, não tem. Beleza Edu, estou com a minha telinha aqui, do Rei do Pitaco aberta, vamos lá Edu, por onde a gente pode começar aqui, a primeira coisa aqui, estou com a minha telinha aberta, já posso sair escalando meu time aqui, montando, colocando Messi, Suárez, Benzema? De jeito nenhum, até porque geralmente, quando você não estuda, você não vai nem nesse, o dinheiro não dá, você acaba colocando, vai inventar o jogador, vai colocar um jogador que nem conhece, então, a partir do primeiro lugar, que a gente sempre comenta, que a gente fez uma aula, a gente fez lives, fez podcasts, até aconselho muito a ouvir o podcast, ficou um material muito bom mesmo, talvez o mais rico que eu já fiz, que é, a gente sempre menciona os três pilares, vou tentar resumir aqui, mas a gente falou bastante lá, entrou bastante detalhe disso, mas vamos lá, primeiro, antes de qualquer coisa, antes até dos três pilares, as pessoas estão acostumadas, principalmente quem não é lucrativo, está acostumado a fazer com adivinhação, eu vou começar aqui, e vou tentar adivinhar quem vai fazer gol, e aí se você erra, é porque, ou porque é sorte, ou porque você é azarado, ou está tudo errado, ou qualquer coisa, você vai colocar desculpa em qualquer coisa, para você não ser lucrativo, mas na verdade, talvez o segredo para ser lucrativo, é não tentar adivinhar, é não ser um adivinho, eu acho que a humildade é o primeiro lugar, primeiro lugar, você fala assim, eu não conheço mais, eu não conheço mais futebol que todo mundo aí, mas eu vou usar os números a meu favor, para que os números, os números devem conhecer, os números devem conhecer melhor, então eu vou lá e vou, primeiro pilar, estudo, é o mais importante de todos, é estudar, olhar bem os jogadores, olhar todas as características, a gente faz diversas lives, que a gente tenta mostrar, por que a gente escolheu cada jogador, não só escolher o jogador, porque isso é detalhe, mas por que a gente escolheu, que a gente está olhando, quantos chutes o cara dá, quantas chances é que são criadas, como que é o adversário, como que, o que o adversário cede para aquela posição, qual a situação dos times, qual a situação dos times do campeonato, quais as motivações que tem, está em casa, está fora, e tudo, tudo ao redor, então é estudo, por isso, se fosse fácil, todo mundo fazia, mas não, tem que ter uma dificuldade, por que? E aí você consegue, você pode não ser o cara que mais entende futebol, mas você pode ser um dos caras que mais estudam, porque é diferente, uma grande diferença, até do mundo de apostas, por exemplo, para o mundo de fantasy game, é que você não precisa fazer mais do que a máquina, vamos dizer assim, do que a casa, você precisa só ir melhor do que aquelas outras pessoas, que estão ali do lado, só isso você precisa fazer, então você tem que buscar vantagens competitivas para aquilo, e qual vantagem competitiva melhor que estudo? Nenhuma, estudo é tudo, então no cartola, por exemplo, quando eu vou jogar, estudo é fundamental, no cartola a gente sempre joga mais algo de regularidade, então é um ano inteiro ali e tudo mais, a gente é muito baseado no estudo, é quase, eu diria que quase de 80%, 90% é nesse primeiro pilar, quando eu estou falando de regularidade, eu vou no meu estudo, eu estudei, analisei as melhores peças, não quero me arriscar, porque lá, por exemplo, lá tem, não tem banco de reserva, então, às vezes, eu não vou usar tantas estratégias, assim, específicas, eu vou pensar mais em, na estratégia de, diversificar um pouco, não me arriscar demais, que eu preciso ser regular, e vou nas melhores peças, então, as melhores peças vêm do estudo, que é o primeiro pilar e mais importante, é o estudo. O estudo está acima do feeling, Edu, desculpa te interromper, porque muita gente fala assim, estou com um feelingzinho, que o Ribamar vai fazer gol nessa rodada. Eu chuto o feeling para longe, eu chuto o feeling para longe, porque, se a gente falar de feeling, feeling é sentimento, sentimento é emoção, emoção varia de acordo com o seu estado, então, quer dizer, hoje você escala o Ribamar, ontem, não aconteceu nada de ontem para hoje, e aí, de um dia para o outro, você escala o Ribamar, não tem algo, não tem algo estranho aí? Você vai depender de emoções, você vai depender de emoções, é isso? Como você justifica alguma coisa? Se você não sabe justificar, porque você tem que colocar um jogador, não pode. Isso é para, eu até recomendo, por isso que é legal, por exemplo, o grupo de Telegram lá, porque você conversa com as pessoas, é que nem eu tenho meu irmão, eu tenho meu irmão, a gente conversa, se eu não sei explicar para o meu irmão, eu nem escolho, porque na hora que eu estou escolhendo, eu já imagino, nossa, nem sei porque eu estou falando, opa, tem algo errado, não sei explicar isso aqui, então, eu nem vou pôr, porque eu devo estar fazendo meta. Então, é isso, para mim, agora as pessoas falam assim, ah, eu tenho o feeling que o Gabigol vai fazer gol, mas tipo, é feeling? Isso é feeling, isso provavelmente você está olhando estatísticas dele, ou você pode não estar olhando o número, mas você sabe que o Gabigol está fazendo gol para caramba, você sabe que o adversário dele é fraco, você viu que o adversário tomou gol, tomou quatro gols no último jogo, tem tudo isso, isso não é feeling, gente, feeling é, eu acordei, eu sonhei com o cara e vou pôr, é isso, isso seria o feeling, isso seria o feeling, é diferente de você ter uma opinião, opinião é beleza, porque eu posso olhar o número, você pode olhar o mesmo número, e você achar que um jogador tem maior probabilidade, lembrando, a gente está falando de probabilidade, não está falando de adivinhar, você nunca vai me ver falando, tal jogador vai fazer dois gols, tal jogador, o Messi vai arrebentar esse jogo, tal time vai sair com o SG, você nunca vai me ver falando isso, eu nunca falei em nenhuma live, eu não falo com a pessoa, não converso com ninguém, não falo, você não vai ver, porque eu não tento adivinhar, eu não sou, eu não sou nenhum adivinho, porque se eu tivesse, eu estava rico com casa de aposta, se eu adivinhasse tudo, se eu não tenho, se eu não ponho dinheiro, nas coisas que eu acho, significa que, eu não tenho certeza, então se eu não tenho certeza, eu não vou cravar nada para ninguém, o que eu vou falar é, tem tendência de acontecer tal coisa, o que a minha análise, é para, tem grande chance de acontecer isso, e aí o que acontece, se algo tem 80% de chance de acontecer, eu sei que tem 20% de chance de não acontecer, se não acontecer, ficar nos 20%, eu estou tranquilo, eu fui nos 80% e sempre vou ir nos 80%, então vou estar tranquilo, vou estar assistindo o jogo lá tranquilo, eu sei que o Messi faz gol em 80%, 90%, se o Messi não fizer, eu não vou achar que eu fiz errado de escolher o Messi, eu vou continuar escolhendo o Messi toda rodada, se eu achar que ele tem 80%, 90% de chance de pontuar, e acabou, e eu vou estar tranquilo na minha decisão, se meu time, se eu coloquei um time para ter SG, porque eu achava que ele tinha a maior probabilidade de SG, não é porque o time tomou 2, 3 gols, que eu escalei errado, não, com os dados que eu tinha, era a maior probabilidade de SG, então estou beleza, estou tranquilo, eu fiz minha parte, o que vai acontecer ou não, tem uma coisa chamada, que é diferente sorte, que é o acaso no futebol, que nem tudo no futebol, você prevê, se eu prevê eu estava rico, porque eu posso colocar o dinheiro em qualquer casa de aposta, se eu não faço isso, é porque eu não tenho certeza, que eu não sou mãe de nada, então já começa por aí, então, estudo em primeiro lugar, estudo em primeiro lugar, vai dar certo, uma rodada ou outra, alguma rodada não vai dar certo, mas a gente não, o que uma rodada significa mesmo? Nada, com letras e garrafas, o que uma rodada faz, mas para o longo prazo, a tendência é que dê mais certo do que errado. Exato, só para finalizar isso, desculpa ter te interrompido, essa questão do acaso, é muito importante a gente falar, porque, não é porque, vamos pegar um exemplo, o time A, que foi recomendado nas lives, indicações novas, nossas, o time A, ele tem chance de segurar SG, numa rodada, aconteceu um acaso, ele levou um gol de pênalti, o que aconteceu, e ele não segurou SG, isso é o que? Acaso, então não adianta, ah, o jogador é isso, o time é aquilo, a dica não, mas, a gente deu uma indicação com base no que? Com estudo, informação, estratégia, foi lá, probabilidade, estatística, e a gente chegou a um determinado resultado, que é o que? O time A tem chance, de segurar o SG, perfeito Du? Não é, que nem você falou, é por acaso, ah, escolhe o time aí, não, a gente só está indicando por quê, a gente fez um estudo, uma análise por trás, profunda, na grande maioria dos casos, que indica isso, então a galera tem que tomar um pouco de cuidado, na hora de criticar, ah, o jogador tal não presta, o jogador é isso, aquilo outro, mas, calma gente, vamos com calma, a probabilidade mostrou, que ele tem grande tendência, de ir bem no jogo, e o ir bem, é ele também pontuar, dentro do fantasy, então, por que não escalar ele? É, acho que é essa a ideia, você pega, e vai lá, na sua escavação, você vai, tem como você colocar o acaso, na sua escavação? Não tem como, não tem como, você não pode melhorar essa parte, o que você pode melhorar? O estudo? Então, foca no que é controlável, o que não é controlável, você não gasta energia, gasta energia no que é controlável, o estudo, aí você vai e faz seu estudo, existe 70% de chance de o cara ir bem, é o cara que mais tem chance de ir bem, você coloca o cara, simples assim, agora, a atuação dele, aí depende do acaso, tem dia que ele está bem, e tem dia que ele não está bem, tem dia que a bola bate o vento e entra, tem dia que a bola bate o vento e sai, e aquilo faz oito pontos de diferença para você, por exemplo, e é a diferença do cara mitar ou não mitar, isso acontece, só que quando você dilui no tempo, hora dá bom, hora dá ruim, hora dá bom, hora dá ruim, o acaso, ele vai acontecendo, até que fica linear para todo mundo, a longo prazo, linear para todo mundo, uma rodada pode acontecer, você dá um baita azar, e blá 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 blá, acontece, por quê? Você tem 70% de probabilidade, tem 30% de não acontecer, mas nem por isso, você tem que ficar tentando acertar essas 30%, porque você vai, a longo prazo, você vai perder. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então a gente falou disso tudo, agora vamos falar de qual o próximo pilar, o segundo, informação? Vamos por estratégia, primeiro? Vamos por estratégia. Até como eu entendi, o cartola não é tanto assim usado, a não ser quando você começa a jogar tiro curto também, aí já começa a ficar bem parecido com o rei do pitaco, por quê? Estratégia, aí eu posso pensar em diversas coisas, imagina em uma rodada qualquer, eu posso pensar, se é por regularidade, eu não vou apostar demais ali, eu vou, tipo, dependendo do cara que for, se muita gente vai colocar, talvez, eu vou colocar para ficar ali junto, porque às vezes é absurdo, lógico, não são todos os caras do seu time que você vai fazer isso, mas você tem uma tendência, você vai ficar na dúvida de dois jogadores, você não quer ficar para trás, aí você começa a analisar também, e colocar na equação, quem vai por, quem não vai, e tudo mais, se eu vou apostar demais aqui nessa defesa, tem esses três jogadores bons na defesa aqui, mas eu vou colocar os três, que se for o SG, os três perdem, aí você começa a analisar um pouco mais, se você quer ser um pouco mais ousado, ou menos ousado, aí vamos para o rei do pitaco, o rei do pitaco é absurdo, a estratégia é importantíssima, o estudo é importante, só que como a gente está falando de um período mais curto, que é por rodada, então a gente começa, a gente começa a ter que usar, não só o estudo, mas usar também outros pilares, como o da estratégia, numa parte maior, até diria que o estudo seria um 60%, para quem gosta de uma divisão, e aí os outros 40% fica entre estratégia e informação, porque a sua estratégia é fundamental, é fundamental ali, por exemplo, com uma liga maior, tem uma estratégia, principalmente defesas, e aí as peças ali do ataque, que não necessariamente vão ser, você vai pegar e vai colocar sócio, que você acha melhor, por quê? Porque aí vai entrar o terceiro pilar da informação também, porque às vezes você vai ter que diferenciar de uma maneira, para ganhar uma liga grande, por exemplo, então se você vai ter que diferenciar, ele pode ser com a defesa elaborada de uma forma, para que os SGs te beneficiem, pode ser uma peça diferente, aí começa a entrar, o que a gente costuma falar da live, de diferenciais, por exemplo, um cara que as pessoas não vão colocar muito, por um motivo X, um motivo Y, aí até comentar uma coisa que a gente sempre comenta da live, porque as pessoas vão ter que colocar o cara diferencial, e o cara diferencial, geralmente tem motivo para ele não ser diferencial, e na maioria das vezes o cara não está pontuando muito, o cara não é tão bom, o cara não é do time tão bom, e tudo mais, aí que entra a estratégia, entre aspas, do magoadinho, o que é o magoadinho? O magoadinho é um diferencial, só que é muito bom, é um diferencial que é muito bom, mas se ele é bom, por que ele é diferencial? Porque as pessoas estão magoadinhas com ele, da última rodada, só que o que uma rodada significa? Nada, letras, garrafais, uma rodada única, significa nada, se não significa nada, por que as pessoas estão se levando, só por uma rodada, para não escalar aquele cara, que é um cara bom. Então, o magoadinho nada mais é do que um diferencial, só que você não precisa apelar para um cara que não seja tão bom, é um diferencial que é um cara muito bom, é isso. vamos pegar um exemplo de magoadinho aqui da Liga Espanhola? Opa, tem até magoadaço aí. Qual setor você quer? Escolhe um aí. Ataque, meio, defesa, ataque, né? Pode ser ataque. Pode ser ataque, vamos lá. Quem está sendo o grande magoadinho das ligas aí? Eu acho que um que foi bem pesado, o Suárez foi bem pesado, porque o Suárez foi duas rodadas seguidas, então as pessoas ficaram muito chateadas com o Suárez. Duas rodadas que continuaram a ele seguida, e ele não foi bem. Lembrando, voltando de contusão, tem pão parado, tem pão parado, contundido, não só a pandemia, mas ele estava machucado antes e tudo mais, tem todos esses fatores. Aí ele voltou simplesmente com dois gols. Aqui, foram essas duas rodadas aqui, jogando em casa, perfeito? Foi. E aí a gente pega aqui, vamos pegar aqui, acho que foi fora, isso mesmo. Voltou, dois gols contra o... Granada? Não, não é o Granada, quem que é aqui? Foi o Celta. 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 Dois gols, 18 pontos. Soares é um grande exemplo de magoadinho, lembrando que ele tinha feito um ponto em uma rodada, seis. Mas aí, Du, mas tem mais magoadinho ainda, não tem? Para a gente utilizar de exemplo ou não? Tem, o Benzema já foi magoadinho aí, até um bom exemplo, põe o Benzema aí, por exemplo. Deixa no geral, que eu não lembro se foi em casa ou fora. Tá. Na pontuação ali, e não separa, só para eu ver, para eu lembrar quanto que foi. vou pegar aqui. Peraí que está demorando um pouquinho aqui, ó. Ali, ó. Ó, dá uma olhada nisso, ó. Depois da pandemia, a gente teve o jogo ali que foi 3x0, se eu não me engano. Contra Valência, né? 3x0. Aí teve esse outro jogo, fez gol. aí ele foi mal naquele, no anterior. Aí você não vai pôr o cara? Você não vai pôr o cara? Olha só. É absurdo. Ele não fez gol, deu assistência, ainda fez 9 pontos. Exatamente. O cara vinha bem em todas. Aí o cara vai mal uma. Não, não vou pôr o cara. Isso é o quê? Emoção, né, Edu? Emoção, porque muitas vezes, isso significa que o cara não ganhou uma liga por causa dele. Porque, tipo, tava no finalzinho lá, tava no finalzinho. Quando é no começo, qualquer coisa, talvez você não sente tanto. Mas agora, você tá dependendo do cara. O último jogo da rodada e o cara vai mal, aí você não quer pôr o cara. Aí você para e pensa, pô, se tem diferença do cara jogar no último jogo, o cara jogar pro primeiro, opa, acho que tem emoção aí. Porque deveria ter diferença? Faz sentido ter diferença? Não, nem. O cara se pior ou melhor, porque ele jogou no primeiro jogo que foi transmitido na rodada, no último jogo, que se interfere em alguma coisa? Não? Nenhuma, nenhuma. Então, por que as pessoas agem diferente? Emoção. Se tem emoção, não é fato. Se não é fato, não deveria ser considerado. Na minha opinião, deveria. E nesses últimos dois meses, a gente tem vários e vários exemplos de jogadores magoadinhos. Um exemplo é o Timo Werner, do Red Bull, que na volta da Bundesliga, ele não fez nada. e depois do jogo seguinte, ele foi lá, se não me engano, meteu só três gols, né? Isso. Aí o Sancho aconteceu a mesma coisa. Acho que foi, tipo, duas rodadas depois. O Sancho voltou a jogar, que ele estava machucado, voltou a jogar, não fez nada numa rodada que todo mundo confiava. Rodada seguinte, três gols. Por quê? Se você tem a chance de diferenciar com um jogador muito bom, aproveite. Porque as pessoas ficam magoadas, a gente sabe que elas ficam. Então, acho que é muito importante essa parte emocional, porque, em primeiro lugar, você sabe que não pode ter, você não pode ter. E, também importante, você perceber que as outras pessoas têm. Porque aí você percebe que as pessoas vão escalar de tal maneira e vão fazer de tal maneira, e aí você pode fazer sua estratégia pensando como as pessoas vão agir. Então, você acaba controlando ali, olha só. Acaba controlando, porque você vê como que as pessoas vão agir e você age em função disso. Você sempre tem que buscar a vantagem competitiva. Isso é no fantasy game, isso é no futebol, isso é na vida. Qualquer empresa vai sempre buscar a vantagem competitiva. E você sempre tem que buscar a vantagem competitiva. Para isso que o pilar serve. estudo, vantagem. Estratégia, vantagem. Informação, vantagem. Perfeito. Sempre buscando vantagem, porque você está competindo com pessoas. Perfeito. Até ia citar um exemplo lá no grupo do Telegram que aconteceu essa semana aqui. Teve gente que falou assim, ah, não vou mais escalar jogador de defesa dessa equipe porque é muito podre. Ah, porque é muito ruim. Ah, porque perdeu o SG, porque tomou cartão. Eu só comentei assim, ótimo. Se for uma boa opção para mim na próxima rodada, eu vou escalar e as chances de eu poder imitar e faturar dentro do jogo só aumentam. E ele, como assim? Falei, claro, cara, não se apegue a equipe e o jogador. Não se apegue. Não é porque o cara foi mal hoje que ele vai ser mal amanhã, depois de amanhã, depois, 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 depois. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que um jogador é ruim mesmo. Todo mundo que assiste acha ele ruim. Já parou para pensar se tiver uma rodada que para o fantasy game é boa para ele, como é uma vantagem competitiva que você tem aí? Porque as pessoas não vão pôr por causa disso. Então, você tem que enxergar o que as pessoas fazem, como as pessoas pensam e você aproveitar disso. Lógico, todas as pessoas que estão ao nosso redor a gente tenta passar a palavra. A gente está dando dica, eu estou entregando tudo. Tudo que eu sei. Estou falando. Não faz isso, faz isso, diz, diz, diz. Mas você sabe que vai ter um montão de gente que não vai ver a sua informação. E essas pessoas vão pensar assim. E como você está competindo, então, você sabe que as pessoas vão pensar assim. Não seja mais uma delas. Perfeito. Não seja mais uma. Teve até um caso que eu acho que é bem legal e bastante famoso, assim, que foi naquele Palmeiras e Vasco em 2018, que foi o jogo que o Deverson entrou no jogo e fez só o gol do título. Você lembra? Em uma das equipes da página, a gente tinha o Deverson na equipe de titular. Não era capitão, mas era um diferencial que a gente encontrou. O Vasco, o mal das pernas, tomando o gol de todo jeito possível. E a gente colocou o Deverson ali como uma boa opção para aquele jogo, porque era um jogo que o Palmeiras precisava da vitória, o Vasco estava muito mal das pernas, muito pressionado e era um jogo super favorável para qualquer jogador de ataque do Palmeiras. A gente colocou o Deverson porque ele tinha um melhor aproveitamento de acordo com as últimas rodadas. O Deverson é ruim? É ruim. Mas para a Fantasy Game é bom? É bom. Então aposte no jogador que é bom para a Fantasy Game. Exatamente. Acontece muito. É vantagem competitiva, gente. Tem que buscar sempre vantagem. Não adianta você querer fazer igual aos outros e ser melhor. Não adianta querer fazer igual aos outros. Que nem, por exemplo, o que acontece muitas vezes, por exemplo, as pessoas nem olham para os jogadores tipo de um CSA da vida. E muitas vezes se aparecer um jogador bom lá, é uma maravilha, porque ninguém vai pôr e o jogador é bom. O jogador produz scouts, produz pontos. Aconteceu muitas vezes de eu colocar, por exemplo, o Jonathan Gomes do CSA. Por quê? O cara que produzia ponto e eu sabia que ninguém ia olhar para o cara. Porque ninguém ia querer colocar um jogador de CSA. Aí você consegue ganhar algumas vantagens. Você pega uma posição máxima e fala, pô, não tem nenhum meia bom aqui. Quem que eu vou pôr? Aí você vai e coloca aquele meia num time bom, um meia que não faz nada nunca, esperando que do nada ele pegue e faça. Pô, dá uma olhadinha se nos outros times não tem um jogador que seja mais importante, que o time joga em torno dele, que possa te dar alguma vantagem. É melhor do que você ficar simplesmente colocando um jogador para colocar. Um jogador que você não sabe explicar nem por que você está pondo. Perfeito. Quer um outro exemplo também? O Renier do Flamengo. Boa. Foi um que, tipo, aí o pilar da informação, por exemplo. Quando alguém sabia que ele ia jogar, toda vez que ele entrava, tipo, ele produzia. Ele produzia. Então, se você estivesse ali usando o pilar da informação, você pegasse, se soubesse que ele tinha grande chance de jogar, era uma boa, velho. Você corria aquele risco de... Provavelmente não seria 100% de chance de ele jogar, mas você corria aquele risco, mas você também corre com os outros, entendeu ou não? Em menor nível, mas corre também. Então, você aproveitava e utilizava ele, velho. Então, é isso, galera. A gente passou aqui muito sobre as estratégias, como você ser lucrativo dentro do Renier do Pitaco. A gente citou diversos exemplos, principalmente exemplos para você se diferenciar e se destacar dentro do jogo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gostou dessa dica, envie para algum amigo ou amiga que também joga a Renier do Pitaco e não tenha a mínima ideia disso. E se você quiser também, salva esse vídeo aqui para você poder assistir quando e onde quiser a qualquer hora e a qualquer momento. Perfeito, Du? Perfeito, perfeito. Espero que tenha sido bem proveitoso, porque a riqueza dessas informações é muito melhor do que qualquer dica de jogador. Pode ter certeza. Porque isso te ajuda daqui para frente em tudo. E digo mais, vai te ajudar até em outras coisas da vida. Se você reparar, se você aplicar essas coisas para fantasy games, depois quando aparecer outras situações em coisas totalmente diferentes, você vai lembrar que você usava isso em fantasy games e vai usar isso mais facilmente para qualquer outra área da vida. Vou te falar porque aconteceu comigo. Então, espero que tenha sido bem proveitoso. Legal, valeu, Du. para quem quiser saber ainda mais informações sobre os três pilares, para você poder entender ainda mais profundamente, bem detalhado, a gente gravou um episódio de podcast que está lá no link da Bill, é só clicar lá no link da Bill, a opção podcast, você vai poder ouvir quando e onde quiser, no celular, no computador, no trabalho, para a escola, seja lá onde for, você vai poder ouvir. É um conteúdo muito legal que a gente recomenda vocês ouvirem detalhadamente a questão dos três pilares e como ser lucrativo dentro do Rio do Pitaco e qualquer outro fantasy game. Beleza, Du? Beleza, valeu. Muito bom. Tamo junto, galera. Até mais.